Estudante de ensino secundário, geral, Nino Konisantana Glenu, preocupa também utilizar a cadeira massa para o processo de aprendizagem. Quinta-feira, estudantes Nixon da costa, estudantes preocupam também utilizar a cadeira plástica para o processo de aprendizagem, não dificultam ser o que a gente quer a matéria. O sentimento do nosso estudante me agradeço, e o colega Balotur já cadera massa, e o colega Balotur já cadera massa, e o cientista também, o colega Balotur já cadera massa, o que é a posição de aprendizagem na aula. Na dia, nós vamos aqui na cadeira, e concentração nós vamos, na dia que nós vamos para a cadeira, e estudantes mais ou menos na dificuldade. que nós vamos para a cadeira mais ou menos na escola. O diretor de ensino secundário, geral, Nino Konisantana Glenu Clementino Madeira, reconhece, estudantes aqui é obrigatório utilizar a cadeira plástica, tampa cadeira é o suficiente, no cada sala tem que acumular estudantes ou alunos, todos se é nulo. A relação é preocupação, e a parte já está o ono do Ministério relevante, mas vai ter horas, né, se dá o que é a resposta. O alunos, né, para que eu, noventa e cinco alunos, via a sala de edad. Mas se tem problema, até teve, os alunos, né, a gente não vai dar, mas vai ter uma coisa, mas vai ter uma coisa, é ter uma regra, e alunos, se tira, não vai ter uma sala de roupa, ou vai ter, mas vai ter uma coisa, se não obriga, e está, e está, tem que ir lá. E está, o problema, para, e está, é a atenção. Quando vai ter problema, não vai ter solução. Então, se você quiser fazer isso, você pode utilizar a sala de aula, aí você pode aprender. Quando você quiser fazer isso, a escola prepara, quando você vai encontrar o encontro da aula, você consegue utilizar. Também, quando você quiser, a geração do ensino secundário do Ministério da Educação recolhe os dados, no meados de novembro, quanto a proposta de Lubequida, mas eu vejo agora que a proposta é o que eu vejo agora que a resposta. Também o máximo é o ato, o número de alunos para, então utiliza e ele vai, depois ele vai mais fazer, então ele colocava fatem para, e se quer ir mais cedo, ele vai recolher a finalidade, ou ele assegurava, se não quase encontram e também ele utiliza. E aí, tem respeito do risco, tem informações atuais, não factuais, que tal, se inscreva, não deixe um botão de notificação, ou de um comentário, não faz tudo para me deixá-lo.